As exportações catarinenses driblaram a crise e movimentaram os portos em 2016. A expectativa é de mais crescimento este ano. O destaque fica por conta do único terminal marítimo do litoral sul catarinense. As exportações catarinenses geraram 7,5 bilhões de dólares em 2016, quando o volume exportado pelo Estado subiu 4,7% em comparação a 2015. Entre os cinco terminais catarinenses, o destaque ficou por conta do porto de Imbituba. Por aqui, passaram quase 5 milhões de toneladas de produtos, 40% a mais do que em 2015. Em três anos, foram investidos cerca de 100 milhões de reais para modernizar e ampliar a estrutura, que ganhou novos armazéns e balanças e pode receber navios de até 336 metros de comprimento. Vantagens vistas com bons olhos pela indústria. Os empresários catarinenses acreditam que os investimentos e as vantagens competitivas do porto de Imbituba fizeram dele uma das melhores alternativas para as operações de importação e exportação aqui no Estado. Em um encontro realizado hoje na Fiesc, eles discutiram estratégias para aumentar o número de empresas que queiram operar a partir do terminal. A estratégia de aproximação com o setor produtivo passa pelas vantagens competitivas, que se traduzem em custos menores para os exportadores. O porto de Imbituba tem uma área de abrangência bastante importante. Ele atende não só o Estado de Santa Catarina, mas também o Rio Grande do Sul. Ainda está iniciando com esse tipo de modal de transporte, mas é uma participação com crescimento bastante significativo. De olho na retomada do crescimento econômico, que já dá sinais de que pode acontecer ainda este ano, o governo do Estado, através da SCPAR, empresa que administra o terminal, projeta um crescimento de 15% a 20% na movimentação de containers no porto de Imbituba este ano. Nós ultrapassaremos então esse ano 5 milhões de toneladas, chegando quem sabe a 5 milhões e meio de toneladas. Então essa é uma expectativa de crescimento, que mesmo com a economia retraída, essas condições físicas que o porto tem, permite então nós fazermos uma projeção para um crescimento efetivo e contínuo. Obrigado. Obrigado.